Esperamos que, como jovem, contribuí com o nosso voto no dia 24, nas eleições do mês de agosto, a fim de que o nosso partido, e especialmente o nosso presidente, sejam como vitoriosos nessa eleição. E o nosso voto é no 8. O nosso voto vai no 8. Que os jovens venham e apostem na vitória, apostem que o MPLA, o voto é no 8. Muito obrigado. E desde sempre sabemos que o MPLA é a voz do povo, o MPLA é a voz da juventude. E não existe uma juventude sem o MPLA. Se hoje estamos aqui, é graças ao MPLA. E queremos falar que o Moxico, a juventude, esse ano está com o número 8. Muito obrigado. É Taremoi, vem ao camarada presidente João Lorenz. É nivelar a força do povo. Camarada presidente trabalha.